Olá, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso de circuitos para comunicações. E hoje a gente vai continuar o que a gente vinha mostrando na aula passada. A gente resolveu esse exercíciozinho aqui, baseado nesse circuitinho aqui. A gente mostrou para você na aula passada. E hoje a gente vai mostrar uma maneira diferente do que a gente mostrou na aula passada para determinar essa tensão V0 aqui. Tá legal? Então vamos lá. Olha só, uma outra maneira de a gente determinar aquela tensão V0 é da seguinte forma. Sabendo que a nossa transcondutância de pequenos sinais, GM, ela vale ICC sobre VT, isso aqui a gente já mostrou em aulas anteriores, a gente pode substituir esses valores e determinar essa GM. Quem é a nossa ICC? Vale 2,6 mA. Só para a gente relembrar, tá? Tá aqui, ó. O valor CC da nossa corrente, ela vale 2,6 mA. Tá legal? A nossa VT, ela vale 26 mV. Quando eu faço esse dividido por esse, vai me dar 0,1 mA por volt. Tá legal? E essa é a nossa transcondutância de pequenos sinais. O que acontece? Por que a gente está determinando a nossa transcondutância de pequenos sinais aqui, né? A nossa GMzinho. Porque a gente vai determinar a nossa transcondutância de grandes sinais. E esse valor aqui da transcondutância de grandes sinais depende de GMzinho. Como? Olha só, se você parar para lembrar, eu mostrei essa expressão aqui para você, tá? Que relaciona GM de X com GMzinho. Tá legal? Ou seja, GM de X é igual a 2 em 1 de X sobre I0 de X vezes GMzinho sobre X. Tá legal? Então, é justamente essa expressão que a gente vai utilizar agora para determinar a nossa transcondutância de grandes sinais, tá? E aí está aqui a nossa expressão, tá? Valendo GM de X é a transcondutância de grandes sinais. Ou seja, GM de X onde X é 9,6 que a gente mostrou na aula passada. Então, se você não assistiu a aula passada, é importante que você assista para entender esses conceitos que a gente está apresentando hoje aqui. Valendo 2 em 1 de X sobre I0 de X vezes GMzinho, que a gente acabou de determinar, dividido por X. Tá legal? Esse I aqui, né? Mais uma vez eu digo, é justamente a função de Bess modificada que a gente utilizou nas aulas anteriores, tá? E aí esse resultado aqui, ó, 2 em 1 de X sobre 0 de X, a gente mostrou que vale 1,88. Tá legal? GMzinho vale 0,1. Então, dividido por 9,6 como está aqui. Então, tudo isso aqui vale isso aqui, tá legal? Quando a gente faz essas continhas aqui, vai dar justamente 19,6 mA por volt. Tá legal? Então, essa é a sua transcondutância de grandes sinais para o valor de X igual a 9,6, tá? E aí o que é que acontece? Se a gente observar esse circuito aqui, para a gente chegar em V0, a gente tem que partir de VCC e subtrair da queda de tensão nesse resistor aqui. Só que essa queda, naturalmente, né? Vai virar um aumento. Por quê? Porque a corrente aqui, ó, ela tá vindo de baixo para cima. E quando eu passo pela queda, tá vindo de cima para baixo. Então, vai ser multiplicado por menos 1. Então, o que ficaria menos, menos 1, né? Que dando mais 1, né? Então, vai ficar positiva. Então, vai ficar um aumento de tensão, tal como a gente mostrou na resolução da aula passada, tá? Então, vai ficar VCC menos a queda de tensão nesse resistor. Só que quem é a queda de tensão nesse resistor, se a gente parar para observar, né? Vale justamente 2K multiplicado pela corrente fundamental que passou aqui, que a gente mostrou também na aula passada. E quem é a componente fundamental da corrente, né? Que tá passando aqui pelo nosso coletor. Vai valer justamente a nossa transcondutância de grandes sinais, que a gente tem aqui, a nossa GMzão, multiplicada pela tensão, que é justamente a nossa V1 cosseno de ômega T aqui, que vale 250 milivolts cosseno de 10 a sétima T. Tá legal? Tal como a gente mostrou na aula passada, tá? E é justamente isso que a gente tem aqui, ó, nessa expressão, tá? Ou seja, eu tenho V0 sendo igual a VCC menos, menos, dando mais, o valor da resistência, vezes o valor da corrente, onde a corrente vale GM vezes a tensão, tá? E aí, ó, o GM tá em X, né? No valor de X corresponde a que a gente acabou de determinar. E vem o cosseno de ômega T, que a gente já mostrou também, que vale 250 milivolts aqui. A sua VCC vale menos de 10 volts, menos, menos, dando mais, né? 2K que é o valor da resistência, vezes GM de 9,6, ou seja, GM de X, que a gente acabou de determinar valendo 19,6 mili, vezes V1 cosseno, que a gente mostrou valendo, 250 mili cosseno de ômega zero T, onde ômega zero é 10 a sétima radianos por segundo. Substituindo tudo isso e fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, né? Vai valer justamente aquilo que a gente determinou na aula passada, ou seja, V0 vai ficar igual a menos 10 volts, mais 9,8 volts cosseno de 10 a sétima T, tá legal? Sabendo, né, que para tudo isso que a gente calculou, a gente só resgata uma expressão que a gente mostrou nas aulas anteriores, em que esse GM aí, ela vale justamente C1 sobre V1, que é a fundamental da corrente, dividido pela fundamental da tensão. E a gente utilizou isso para determinar todas essas expressões. Se você quiser visualizar isso de novo, basta ir nas aulas anteriores que a gente apresentou isso. Então, esses eram os conceitos que eu tinha para apresentar na aula de hoje. Apenas mais uma maneira de você determinar o V0, utilizando as outras expressões que a gente mostrou. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenham gostado dessa aula. Me deixe se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita, que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Desejo bons estudos para você, fique bem, e a gente se vê na nossa próxima aula.